Estamos no único e mais privilegiado Jardim Zoológico de Moçambique Por aqui nós temos macacos, crocodilos e alguns outros animais E não só, existe uma coisa muito curiosa Temos o cemitério de todos os animais que morreram vivendo aqui neste lugar Aqui chamado Jardim Zoológico O Jardim Zoológico hoje Epa, esse macaco O Jardim Zoológico hoje pode ser que tenha uma coisa de 500 metros quadrados Antigamente não tinha 500 metros quadrados Tinha, vamos lá, uns 1500 metros quadrados Mas infelizmente com a pressão do tempo as coisas começaram a ceder E as pessoas começaram a construir dentro do espaço do jardim Espera só Não achas que as pessoas vão achar que Ah, essa aqui está maluco Está a usar plantas É porque eu estou no Jardim Zoológico Então eu tenho que estar implantado Para que possa fazer sentido o que eu estou a falar Nos anos passados, quando se concebeu a ideia de se ter um jardim zoológico aqui O colono, ele disse Ok, eu vou usar mão de obra escrava Não vou pagar o moçambicano E vou construir a coisa de mais qualidade que eu puder com essa mão escrava O que aconteceu é que fomos escravizados E se construiu isto aqui com um espaço muito grande O que acontece é que se virmos Está vendo? Lá, tipo, para lá Nem dá para perceber nada Não dá para perceber Mas mais para lá O que aconteceu foi que as comunidades começaram a ocupar o espaço ilegalmente Destruíram o muro que tinha lá Começaram a fazer construções irregulares E como já havia muita gente Para se indemnizar ao tanto de gente que estava ilegalmente a ocupar este espaço Não tinha como com a passagem do tempo no caso Então o que é que se fez? O governo decidiu vedar simplesmente aquela parte que restou E usou esta parte de cá E é por isso que nós temos o jardim Que nós temos do jeito que ele está Neste caso, o que é que estou a dizer? Eu estou a dizer que temos um jardim Menor em relação ao jardim que nós tínhamos originalmente Com tanto do tempo que foi passado O jardim zoológico foi perdendo os animais que tinha originalmente Nós tínhamos aqui ursos Tínhamos leões Tínhamos hipopótamos Tínhamos crocodilos Que ainda continuamos a ter crocodilos Os animais Quanto mais o tempo foi passado Eles foram ou morrendo Ou sendo transferidos de um ponto para o outro E tínhamos jiboia Tipo anaconda Uma cobra mais grande que Dá para ver essa parte minha aqui Tipo isso aqui Era muito mais pequeno em relação a cobra que nós tínhamos Passados dois anos sem eu pisar aqui Quando voltei de outra vez Vim não encontrar a cobra E disseram que a cobra não mais estava aqui Infelizmente não vai dar para poder ver O que é que nós temos agora? Macaco, crocodilo Simplesmente são as únicas coisas que nós temos Mas nós tínhamos variedade de animais Só que com a passagem do tempo E o tanto de piratas que existem aqui Mesmo que o governo faça tanto esforço Não se consegue parar a força do pirata Que quer usar este espaço de bordo O que acontece? Como eles destruíram lá para poderem fazer construções E o governo colocou uma muralha para poder permitir que Parasse-se de se avançar cá para dentro Porque se não tivessem feito isso Até aqui já isto aqui seria espaço privado de pessoas Não seria espaço público de nós tentarmos aqui E namorarmos Que no caso, atrás de nós tem um casal que está a namorar aqui Então, não seria possível fazer essas coisas Porque estariam aqui a habitar pessoas No caso, o que aconteceu É que as pessoas abriram entradas de lá de trás E estão a piratear a entrada para aqui A entrada daqui ou para aqui é muito barata São cinco meticais Traduzido em reais Esse aqui é o dinheiro que se paga Menos de 80 centavos de reais Para poderes vir aqui e usufruir disto Aqui tem campo Tem cemitério dos animais E tem tantas outras coisas Então, é importante que você venha para aqui E que entre pela porta da frente Pagar para poder ver os animais E tranquilamente você se deliciar Agora, este lugar serve para se fazer pesquisas Por alguns alunos de veterinária E por aí vai Alguns têm vindo aqui para fazer alguns estudos Ensaios e tantas outras coisas E eu venho aqui para vir gravar coisas Quando eu ainda fazia sketches de humor Para os meus outros canais de internet Eu vim aqui fazer os meus ensaios E algumas gravações Mas nos dias de hoje Já não dá para vir fazer isso Porque eu simplesmente perdi a prática Já não escrevo coisas engraçadas Tanto quanto escrevia ontem Por isso, eu te convido Vem cá e existem umas coisas boas Que precisam ser vistas Vistas Esse é o português certo Esquece o meu português errado Ah, esses já são velhos Eu acho que vai descansar Com o dedo de alguém na boca Aqui onde estamos É o habitat do crocodilo Um habitat muito bem estruturado Para que o crocodilo possa se sentir Muito em casa Vem cá, um bocadinho mais para cá Consegue ver, né? E lá dentro Segundo essa imagem que você consegue ver Está aí o crocodilo Bem relaxado Bem velhinho E um amigo disse Que esse crocodilo se alimenta de frutas Mas é isso Temos crocodilo aqui E está bem hidratado o crocodilo Pelo menos quanto essa parte Está sem sombra de dúvidas Razão pela qual ele conseguiu sair Na verdade são dois Um está submergido aqui E o outro está ali Um está ali e o outro está ali Não, um é aquele que está lá Agora o outro está submergido aqui Da vez que eu vim Estavam os dois aqui Agora, minha pergunta é Como aqui são dois lugares De coisa para crocodilos Como é que fizeram para tirar o crocodilo De lá para cá? Tipo, alguém foi tipo Ei, crocodilo, tudo bem? Eu vim conversar um pouquinho contigo Vem cá Tem um outro lugar onde você deve ir Ficar com o teu amigo lá Eu não sei como é que eles fizeram Para fazer isso Estão a brincar Devem haver especialistas organizados Em termos de matéria Ligado ao transporte Desses animais perigosos Família O desejo meu Era que a malta voasse o drone aqui Mas esta É, infelizmente Uma área restrita A sobrevoo de drones Então, infelizmente Não vais poder ter noção Da dimensão deste lugar Se pudéssemos voar drones aqui Nós teríamos voado E você poderia ter tido noção De exatamente O que é que aqui existe Mas vamos fazer tudo No improviso Com vista Que pelo menos Consigas ter ideia Agora Vamos ao cemitério Dos animais Está a ver Aquilo que está Está a ver Aqueles que estão a passar ali É aquilo que eu disse Aqueles que já fazem Deste lugar O caminho Para poderem chegar Aos seus destinos Assim está A ir para a casa Dali Já chegamos ao cemitério Dos animais É exatamente aqui Onde descansam Vários animais Que infelizmente Ao longo da caminhada Eles não conseguiram resistir A pressão do tempo E acabaram adquirindo a morte Seja por doença Seja por luta Entre tribos Seja por qualquer outra coisa Mas a verdade é que Depois eles foram sepultados Aqui E aqui Essas pedras Que você vê aqui Essas pequenas lápides Aqui São lugares Onde descansam animais Aqui escreveram Nome Maxa Alguma coisa Não dá para ver Por causa da coisinha E tal Mas Aqui Nós temos isto aqui Que simboliza bem Tipo Aqui era Talvez esses animais Fossem os mais importantes Porque isto aqui É mármore Isto Que usaram para poder Fazer isto aqui No caso E ainda existe mármore Aqui Eram tão importantes Esses animais Que não eram maltratados Mesmo que mortos Sabe por quê? Porque ainda vivos Garantiam sustentabilidade Para o pessoal Que cuidava Desses mesmos animais Aqui onde nós estamos Pelo menos tem algumas coisas Que dá para ler Aqui Aqui temos a campa de Joli 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 Marro Acho que é março 1948 Alguma coisa Não dá para perceber bem Mas vindo para aqui Mas vindo para aqui Nós temos aqui A campa de PEC 1940 10 de 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 10 lá do outro lado, adquiriam a morte e depois eram trazidos para cá para poderem ter o seu último lugar de descanso eterno e por aqui a malta está a pisar as almas, brincadeira as almas estão a pairar, mas por aqui a malta está simplesmente nem dá para dizer nada mas aqui é muito bonito vem cá para poder ver é de ver sim, é de aumentar é de aumentar, é de aumentar agora não tem como aumentar, porque eu não tenho dinheiro para aumentar, mas está bem nos anos passados, quando ainda se tinha macacos aqui, havia dois macacos um chamado João Tocuene e outro chamado Maria, tipo outra macaca João, por causa de ciúmes teria lutado com Maria até a morte, espancou tanto a Maria, que a Maria não conseguiu resistir e acabou morrendo morreu no dia 2, no dia 8 de 2 de 1998 e escreveram ali na lápide é trazer conteúdo que possa te manter entretido e informado e sempre que pensares em vir cá para Moçambique escalares esses lugares sabendo dessas histórias para vir exterir um bocadinho a ideia é fazer fazer com que tu te sintas um pouco conectado conosco se tiver gostado desta ideia se estiver a gostar dos conteúdos nossos aqui de casa clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações porque semana sim, semana sim daqui a pouco a malta viaja para a África do Sul e vamos trazer algumas coisas também que são nice a respeito da nossa africanidade por agora é tudo e até lá um beijão chupa